Oi minha gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, mais um dia na fazenda Começando mais um vídeo aqui pro nosso maravilhoso canal Então mulher, oi meu nome é Gabriela Pereira, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus Estou aqui numa rotina de dona de casa, que é isso que eu sou, né? Vocês já sabem que eu sou essa ser humana, dona de casa, trabalhadora rural, né? Enfim, o que eu faço? A minha rotina é acelerada, entendeu? Se quer queira, quer não quer, não queira Entendeu? Que é assim, a rotina da cidadã Se eu for colocar aqui no vídeo normal, é 4 horas de vídeo, tá? Mas vocês não vão tolerar por muito tempo a minha pessoa aqui, então tem que acelerar o trem Estou aqui cuidando, fazendo o que? Organizando a casa, já fui fazendo um queijinho aqui também Colocando feijão pra cozinhar, né mulher? Que daqui a pouco já é hora de fazer almoço Não temos feijão cozido, tem que ter feijão na vida do ser humano, porque assim, a gente sente falta, né? Às vezes, enfim, coloquei pra cozinhar o feijão, menina, e agora fui organizar aqui o meu armário Nem eu me aguento, mulher, e agora fui pegando aqui os temperos Que a primeira coisa que eu falei assim, nossa, vou colocar os meus temperos todinho aqui dentro desse armáriozinho Pra não ficar assim, amostra, né? Porque esse negócio aqui de inox é muito lindo, é maravilhoso Mas suja bastante, né? Principalmente numa cozinha que tem um fogão a lenha O que acontece? Fiquei um pouco decepcionada, mulher O que aconteceu, Gabriela? Podem ver que tá ali um trenzinho lá, o pininho, que era a tábua que tava bem E não cabe! Não cabe o porta-tempero e outras coisas também não cabem aí dentro, minha gente Então eu tive que tirar uma tábua e colocar por cima da outra Viram que essa parte tá mais grossinha, então, porque coloquei uma tábua em cima da outra, né? O que acontece? Já diminuiu uma prateleira Eu falei assim, gente, o que que é isso? O que que é isso? Isso é um absurdo! Você vai colocar os trens, não tá cabendo O negócio que eu tava fazendo tantos planos, sabe? Assim, tudo mais Aí, só que deu certo também, né? Diminuiu a prateleira e agora deu certo de colocar os meus temperos, né? Estão vendo que é meio mundo? Pois é, ocupa quase o armário todinho, né? Os milhares de temperos que a cidadã tem E tipo assim, né, menina? Falei assim, vou colocar os temperos aqui nesse lugar do meio E em cima também é mais tempero, lá em cima também é mais tempero, meio mundo, entendeu? Eu vou ficar colocando os trens e tudo aí, ó Fui dando organizada em tudo assim, menina E embaixo eu vou colocar as compras, né? As coisas de comida, alimentação dos seres humanos dessa casa, entendeu, minha gente? Pra poder ficar mais coisadinha, eu peguei e tirei o macarrão que tava dentro daquele potezinho ali E coloquei o chocolate em pó Porque eu faço o bolo de chocolate, né? Então assim, tipo, tem que ter o chocolate Aí eu fui colocando tudo ali pra ficar mais organizado O açúcar, o café e o chocolate em pó naqueles três potinhos Que não cabem dentro desse armário aí, né? Como vocês viram Eu já tenho outros planos para eles, que eu vou colocar em uma prateleira Que depois vocês vão estar vendo, tá bom? Nos próximos capítulos dessas novelas mexicanas que eu posto aqui nesse canal, entendeu, minha gente? Aí eu já tava ali colocando açúcar, farinha de trigo, macarrão Tudo ali de organizado Polvilho, tudo bonitinho, tudo clean, tudo clean nesse local Aí fui passando um paninho também pra poder tirar tudo pó, né? As coisas ali pra ficar tudo limpinho Aí gente, como eu tô feliz, sabe assim? Agora vai ter um pouquinho mais de espaço Não é aquela coisa que diz Nossa, quanto espaço que liberou aqui nessa cozinha Assim, mas vai ter um pouquinho mais, né? Que aí fica mais organizado os meus trenzinhos, né? As coisinhas ali, as coisas de comida No outro armário eu coloco as panelas Os pratos, os copos, né? Que antes eu não guardava também Porque eu sou morta na preguiça de guardar vazio Então já aproveitando O embalo, mulher Vai ser tipo assim Nossa Tipo assim, quando você compra uma coisa nova Dá aquele gás, aquele ânimo de você Você fala assim, eu vou organizar tudo, mulher Aproveitando esse gás que chegou agora pra mim, né? Aí eu percebi que no meu pote de fubá Tava lotado de formiga Eu não sei como é que essas bichinhas entram lá Mas não vai matar ninguém Umas formiguinhas, né? Tudo bem Tirei elas lá e coloquei de novo Aí fui organizando ali, ó Sal grosso dentro dos trenzinhos Fui colocando todos os trens dentro de vários potes De preferência potes reaproveitáveis, né? Que foi esse daí, ó Entendeu? Que veio com pasta de alho Eu coloquei o sal grosso dentro Aí outras coisas também eu reaproveito Por exemplo Você não reaproveita não, mulher Os copos que vem com extrato de tomate Pra poder tomar café Eu reaproveito, querida Né? O óleo também eu reaproveito Coloco dentro de uma vasilha Depois eu uso de novo Entendeu? É reutilizável as coisas E aí, mulher Eu tava tipo assim Nessa organização bruta Eu tava limpando Todos os armários As gavetas, os trens Tudo eu tava limpando Porque tava tudo O do Borogodó, né, mulher? Porque a gente faz aquela faxinão na casa Só que esquece Alguns cantinhos Algumas coisas assim Então hoje eu tava dando Organizado em tudo E colocando o que era Isso aqui, isso lá Nos seus devidos lugares Graças a Deus Dessa vez agora tá dando certo De eu colocar meus pratos aqui dentro Meus copos aqui nesse armário Então, mulher Tá sendo uma organização zona Sabe? Aí pronto Fui coisando tudo assim, né? Tudo clean, tudo clean Vocês podem perceber Que dentro do armário tá o do Borogodó Tudo revirado de pernas Pô, ah, você não sabe Onde é que... Esses dias, menina Sabe o que aconteceu na minha vida? Minha sogra veio pra cá, né? Com meu sogro e tudo mais Aí ela sempre acaba deixando As vasilhas aqui, uns trens, né? E eu não gosto de ficar com o trem Dos outros assim na minha casa Assim, porque eu tenho medo de esbagaçar, né? Eu já deixei tudo separadinho, né? As coisas da mulher Deixei as vasilhas dela Tudo separadinho com as tampas E tudo mais Aí a mulher chegou aqui Depois desses dias, né? E aí eu fui entregar as vasilhas pra ela Quem disse que eu achei as tampas, minha filha? Já tava separada Depois virou o outro Borogodó Misturou tudo de novo Eu não achei as tampas De maneira nenhuma Então, é isso que causa A falta de organização do ser humano Mas eu não poderia organizar nada, né? Gente, pausa no vídeo Porque eu tava com raiva do Anderson Nesse exato momento A minha cara de decepção desse homem Com esse homem, ó Eu tava nesse momento Falando com ele Dica para relacionamento Finge que tá triste Quando o homem Ficar assim Adentrando você Aí ele veio pedir desculpa, gente Eu fingi que eu ia chorar Aí ele veio pedir desculpa E tudo mais Pensa num homem Uns homens vai pirracento, né? Aí, ó Tô mostrando aqui pra vocês Agora que eu também tô fazendo comida Minha filha Que eu não paro, não Já tava cozinhando feijão Agora eu cozinho um quiabo ali também Pra poder fazer um franguinho Com quiabo, né, mulher? Então, é isso Agora eu tava organizando já A parte dessas aqui Que eu tô colocando só panela Nesse trem aqui, ó Aí depois eu vou tirar Essas marinex que eu coloquei aí E vou colocar panela E vou colocar lá no outro armariozinho, né? As outras coisas De plástico Vazilha de plástico Que eu não tenho quase nada Sabe? Não tenho quase nada Mas, tipo assim Já ocupa bastante espaço aqui Colocadas todas as tampas Das vasilhas hoje Graças a Deus Inclusive as tampas Da vasilha da minha sogra Já deixei separadinho Num cantinho Eu falei, tá aqui, ó A vasilha da querida Que eu vou levar pra ela Depois no dia que eu for, né? E é isso, menina E é que eu já tava nessa parte Da organização aqui Das vasilhas de plástico, né? Eu organizei as panelas Tudo naquele outro armario E tava colocando o resto Aqui nesse outro armariozinho aqui E nesse exato momento Eu tava fazendo almoço Tá bom, mulher? Ranguinho com quiabo Tudo de bom Maravigold O feijão também já tava cozido Ou seja, eu sou uma pessoa Que tipo, no vídeo Você pode falar assim Nossa, que mulher retada Que mulher ágil Que mulher que trabalha Que mulher que é rápida Misericórdia, mulher Você não imagina, não Que aqui eu tô igual Uma tartaruga véia Entendeu? Tá sem acelerar do vídeo Porque não tem condições De deixar sem aceleramento aqui Se eu deixar, minha filha Você inspira nos caipiros Então essa arrumação aqui Foi mais ou menos Umas quatro horas Cinco horas de relógio Entendeu? Assim, enfim Por aí, sabe? Enfim, menina Eu tava num plano De fazer um bolo de abacaxi E aí eu fui tirar os miojos Ali de dentro daquele trem E tinha uma pererecazinha lá Tinha uma pererecazinha Dentro da gaveta E eu falei assim Deixa a bichinha aí, né? Aí depois ela pulou Antes, sentou tirar e tudo mais E a bichinha foi ser feliz, né? Por aí Passando paninho Limpando tudo, né? Organizando Ficou meio mundo de saco Ali no chão, né? Lixo, um bocado de trem, né? Que vai caindo no chão E tudo mais Coloquei as crianças Pra poder limpar a geladeira, né? Porque eu já tô Gente, sério Eu já tava aqui Parecendo uma morta-viva Assim, tão cansada que eu tava Esses dias eu tô muito cansada Então, tipo assim Coloquei as crianças pra limpar a geladeira, né? Porque eu não sou obrigada Também a fazer tudo sozinha, né? Minha gente E as crianças foram lá Limpando a geladeira Tirando os trem tudo de dentro Enquanto eu já tava varrendo aqui o chão, né? Pra tirar todo o pó Que caiu o lixo Os tremheiros, né? Tudo que ficou juntando aí E tudo mais Minha gente Pensa num negócio assim Que deu bagunça Foi organizar essas coisas tudo aqui Juntou muita bagunça Ocupou muito meu tempo Juntou louça Acumulou Entendeu? E olha lá O tanto de lixo Olha, percebam a pia Lotada Lotada de vasilha pra lavar Mulher Eu já tava assim pensando Senhor Jesus Cristo Tenha dó de mim Me ajuda Me dá força pra me conseguir Lavar toda essa louça aqui Porque misericórdia, né? Cheguei o lixo Levei lá pra queimar Depois demorei mais três décadas Pra lavar toda a louça Já tava aqui, né? Fim de tarde Aí eu resolvi fazer o negócio O bolo de abacaxi Só que aí não deu muito certo Sabe? Tipo assim Porque o homem Meu excelentíssimo esposo Resolveu ir lá em casa Na obra Pra poder olhar os trem Então tipo assim Eu tenho que aproveitar Porque eu não sei dirigir Né, minha gente Ainda A pessoa fala assim Nossa, Gabriela Aprende dirigir Eu vou aprender a dirigir Naquela pampa aí Que depois eu saio Esbagaçando os trem Tudo não, gente Entendeu? Eu não sei É muito difícil Enfim Algum dia, né? Aí tipo assim Eu tenho que aproveitar Que o homem tá querendo ir lá na obra Pra poder olhar os trem Malhar as plantas, né? E eu falei assim E agora? Eu comecei a cortar o abacaxi Aqui pra poder fazer o bolo E o homem pega E decide de última hora Que tem que ir lá em casa Aí eu peguei e falei assim Vou cortar pelo menos o abacaxi Colocar aqui no açúcar E quando eu chegar Já coloco pra poder cozinhar Esse abacaxi Que eu quero fazer um bolo molhado De abacaxi geladinho A gente pensa num trem bom É bom demais dar conta Sabe esse negócio? Aí eu fui aqui cortando o abacaxi Tirei o miolo do meio Que da outra vez eu coloquei Ficou duro E aí eu tirei Coloquei uma xícara de açúcar Juntamente com um abacaxi Todo picadinho E aí quando eu voltar Eu vou colocar pra cozinhar Esse abacaxi Aí pronto Apertamos aqui no carro Queridos Eu e as queridas Apertamos aqui nesse carro Gente Todo mundo na frente Porque aqui é isso Nós não vamos atrás Porque não tem jeito Partiu pra nossa humilde residência Minha gente Você olha pra um lado tem poeira Olha pro outro tem poeira E tudo mais Assim uma sequidão O Goiás é assim Meu povo Aí a gente foi Seguindo nossa viagem Chegamos na cidade Resolvemos ir no posto Porque já tava quase Acabando a gasolina Do carro Aí eu já gostei desse negócio Que vai no posto Bem pertinho Do negócio de açaí E eu falei assim Vou comprar um açaí Pra mim e pras crianças Aí o Anderson Foi lá no posto de gasolina Minha gente Eu passei bem aqui No açaí Pra poder comprar Um açaizinho Pra mim Pras crianças E tudo mais Tava bem calor Aí eu fui escolhendo Um açaí E as crianças também Aí pronto Minha gente Pegamos o nosso açaizinho Aí seguimos nossa viagem Tá aqui o açaí Dentro do negócio Ainda paguei Foi um mico lá dentro Que eu tava pedindo Pra mulher MM Mas na verdade É Kit Kat O negócio Enfim Micos da minha vida Aí pronto Chegamos aqui né No carro Aí as crianças Já foi logo A formigona da Maria Luísa Amou esse açaí Que ele é muito doce E tipo assim Eu sempre compro O açaí tropical Que eu gosto bastante Só que dessa vez Eu resolvi experimentar Esse daqui Me arrependi Porque enjoa logo Muito doce O negócio Minha gente Entendeu De Kit Kat Esses trem aí Só pra criança Minha gente Doce demais Esse negócio Muito melado Eu poderia ter comprado O de trem lá De tropical Que é melhor Enfim Vivendo e aprendendo Aí seguimos Nossa viagem Até a nossa casinha Minha gente Descendo por esse caminho Aqui a gente já chega Na nossa casa E é isso Meu povo A gente vai por esse caminho Faz tempo que a gente Não vem aqui A gente veio Mas foi bem rápido Já voltou Entendeu Faz de todas as coisas Que aconteceram Que estão acontecendo E tudo mais Na minha vida Mas eu não posso Desprezar minha casinha Na minha gente E deixar de lado Porque é um sonho meu Um sonho do ano Sonho das crianças E tudo mais Então a gente tem que cuidar Do que é nosso Por mais que a gente Tenha tanto tempo De estar vindo aqui E tudo mais Dei uma desanimada Confesso pra vocês Fiquei muito desanimada Esses últimos dias Não queria nem vir aqui Assim muito E tudo mais Mas gente Sei lá A gente não pode desprezar Aquilo que Deus deu pra gente Estamos aqui ó Né Na nossa casa Aí o senhor antes Vai começar a molhar as plantas Né As que sobreviveram Minha gente Porque a maioria morreu O pé de mamão mesmo Minha menina Tá só o fiapo lá Aí fui entrando aqui Na minha casinha Vendo como é que tava As coisas tudo Né Tudo bem Tudo ok E é isso Fui saindo aqui pra fora Vendo também Minhas outras plantinhas aqui Percebi que o pé De buganvilho meu Tava feinho O bichinho Sabe gente Estamos judiadinho Eu tinha colocado Esse tambor aqui Especialmente pra ele Entendeu Mas a água secou Aí eu tirei o tambor Pro antes Encher de volta Eu colocava Pro bichinho Ficar bonitinho De novo Né minha gente Ó o pé de mamão O que que virou Gente Virou um fiapim Parecendo um talo Com um monte de mamão pendurado As caixas Tudo vazia Tudo seca Né Porque na época da seca É assim mesmo Minha gente Aqui entendeu A gente não tem água ainda Como eu já falei pra vocês Mas é a vida Do cidadão brasileiro Trabalhador rural Aí o antes Foi pegando aqui Molhando as plantas Tudo aí Os trenzinhos Jogando um pouquinho De água E tudo mais Nos negócios E é isso minha gente A gente ficou por aqui um pouco Aí eu fui olhando As outras plantinhas Quanto antes Ia molhando tudo lá E eu tava aqui Né meu povo Sonhando Sabe toda vez Que eu chego aqui Nessa casa Eu fico imaginando Muita coisa Sabe Eu imagino um trem ali Eu treco lá Percebi que o pé de maracujá Também morreu Tadinho do bichinho Né Aí tinha um pé de laranja Bem aqui Ele tá vivo ainda Graças a Deus Né Tá vivo Pé de limão também Tudo mais Aí ficamos aqui Minha gente Um pouquinho assim Né Só não foi muito tempo Porque a gente ficou aqui não Gente Só um pouquinho mesmo Só pro antes Poder molhar as plantas A gente olhar as coisas Como é que tava E tudo mais E é isso minha gente Essa é a nossa casinha Nosso lar né Tá desse jeito E Tá tudo nas mãos de Deus Né meu povo E é isso Aí a gente foi seguindo Agora a nossa viagem Pra fazenda Esperando aqui né Passar os carros Pra gente poder Ir embora pra nossa casa Como vocês sabem né Minha gente Tá sem água lá na fazenda Sem água pra beber Né Que assim não tem água pra beber A gente ia comprar e tudo mais Só que aí a gente pegou E deixou pra lá A gente ia ver se conseguia Em algum canto Mas não conseguimos Então A gente seguiu nossa viagem Pra poder Ir lá pra casa E descer lá embaixo Pra ver se ainda Arrumou água sabe Pra poder encher Pelo menos um galão Com água doce Porque a gente não pode Ficar sem água né Meu povo Pra beber E é isso Aí a gente foi passando Por aqui Seguindo né Vira aqui Já segue E quando vai chegando aqui Minha gente Eu fico muito apreensiva Porque passa muito carro E tudo mais né E aí quando chega lá Na beira do mato Já falo glória a Deus Aleluia né Chegamos no mato Meu habitat natural Bão de maraconta A alegria já vai Enchendo meu coração né E eu vou ficando muito feliz Olha que lindo né O fim de tarde E daqui a pouco Vocês vão ver Um sol maravilhoso Aqui ó Que é o sol Que tá se pondo Toda vez Quando eu vou Coisando assim Que tá esse sol Maravilhoso Eu falo assim Meu Deus do céu Mas é lindo De maraconta Minha gente Olha só O porro do sol É a coisa mais linda Do mundo Ou seja Deus é um artista Perfeito né E é isso Minha gente Daí ó A gente vai descendo Descendo Já tava ficando escuro Porque A gente já é de tardezinha E a gente vai seguindo aqui E cada vez mais né Vai escurecendo Porque é um pouco longe Minha gente Vocês sabem E é isso Aí seguimos Nossa viagem Até chegar na fazenda Mesmo Esdravando vales Montanhas né Seguindo Nesse pôr do sol Maravilhoso Aí desce Essa ladeirona aqui Que é a pior de todas Quando chove Que fica escorregando E tudo mais Mas agora tá bom Que a gente vai descendo Aí chegamos Não chegamos não Passa por aqui Vai Ainda passa da ponte Aí sim A gente chega Na nossa humilde casa Da roça Fomos recebidos Com muita alegria Pelos cachorros Que toda vez Faz uma recepção Maravilhosa E muito calorosa Pra nós Quando a gente chega Aqui no nosso local E é isso Minha gente Aí chegamos Aí a Maria Vitória Desceu pra poder Abrir ali A porteira né E daqui A gente segue Pra poder ir lá embaixo Pegar água Porque a gente não pode Ficar sem água Como eu falei pra vocês né E vamos Vamos pegar lá Porque tem que ter Porque tem que ter Enfim Muito cheio Muito cheio de terra Ainda vou fazer O bolo Gente né Pra poder rechear O bolo de abacaxi Eu não tava Eu não tava nem Querendo fazer Menina Tipo assim Não tenho creme de leite Eu vou colocar o Proco de leite Eu também não tenho Amido de milho Vou colocar polvilho Dá certo É quase a mesma coisa Entendeu Não tem mais Não tem amido de milho Eu vou colocar o polvilho Que é a mesma coisa Entendeu Aí fui aqui ó Reduzindo nessa água Cozinhando o abacaxi Falei assim Vou fazer o bolo Só que tipo assim Eu fui seguir a receita De uma mulher E toda vez que eu sigo Receita desses polvos Não dá certo não Eu não gostei dessa massa Sabe Talvez seja boa Mas eu não gostei muito não Coloquei seis ovos Fui seguir na receita Entendeu Que eu peguei na internet Aí eu bati Bati, bati Que a mulher falou assim Você coloca os seis ovos Na batedeira E bate Não precisa colocar açúcar Agora Depois você coloca Quando os ovos Dobrar de tamanho Aí eu fui seguir na receita Falei assim Hum Bom demais Aí eu coloquei Duas xícaras de açúcar Falei assim Mulher Duas xícaras de açúcar mesmo Seis ovos E duas xícaras de açúcar Eu gosto de seguir receitas Sabe Tipo assim Que dá certo Aí eu não sei gente Aí eu coloquei Os seis ovos As duas xícaras de açúcar E bati depois né Bem batido Aí a mulher falou Coloca uma xícara e meia De farinha de trigo Falei só isso Aí eu coloquei Uma xícara de água Falei assim Menina esse trem tá estranho Esse trem tá estranho Uma xícara e meia De farinha de trigo Uma xícara de água morna Aí eu falei assim Beleza Ok Tudo bem Aí fui colocando ali Uma colher de trem De fermento E agora é só misturar Mexer, mexer, mexer Mexer bastante né Assim E aí leva pra forma Menina entendeu Aí eu mexi ali o fermento Com o negócio tudo E coloquei lá Dentro daquela forma ali né Querida Colocando assim querida Entendeu Uma massa linda Muito linda Linda, linda, linda Entendeu Aí eu peguei e falei assim Vamos ver o que vai dar Coloquei no forno né Pra poder tá assando Aí agora é a hora De pegar aqui o abacaxi Pra poder colocar o leite condensado E o leite né E tudo mais mulher Aí a Maria Vitória Quis ajudar né Nessas horas Quer ajudar Porque quer Maria Luísa né E Maria Vitória Querendo uma caixa De leite condensado Pra lamber né Que as formigas né Cês sabem Enfim Aí ela foi colocando Leite condensado ali Maria Vitória esperando Pra poder ajudar também Pra tá mexendo O abacaxi Colocou uma caixinha De leite condensado E aí eu vou colocar aqui Mulher sabe Um copo de leite Com uma colher de polvilho Porque eu não tenho mais ainda Não tenho outros treinos Não tenho amido de milho né E eu misturei bem aqui No leite E aí taquei lá dentro né A Maria Vitória foi mexendo ali O negócio né Pra poder até engrossar Eu achei que tava pouco o trem né Eu falei assim Vou colocar um pouquinho de leite Nesse negócio aqui viu Porque tá muito pouco Coloquei o coco ralado Coloquei um tantão de coco ralado Aí nesse trem Quase o pacote todo Só que aí eu tinha que deixar Um tiquinho pra poder Jogar por cima do bolo né Depois Aí a Maria Vitória Foi mexendo minha gente Aí eu não tenho paciência Sabe tipo assim Eu falo Mulher tem que mexer aqui No fundo querida Eu não tenho paciência não O trem queima embaixo A menina não mexe Aí eu fui pra você Me dar aqui querida Que eu mesmo vou mexendo Esse negócio aqui entendeu Aí fui mexendo o negócio Até deixar esse trem engrossar né Mulher Gente o bolo de abacaxi Fica uma delícia Assim geladinho né Bolo gelado de abacaxi Com leite condensado Fica bom demais na conta Aí eu tampei E deixei até o bolo assar né Provavelmente no outro dia Que eu vou estar fazendo esse trem E aí a nossa noite Terminou em pizza Nossa Olha Comendo pizza né Os queridos Pois é Eu quis fazer pizza né Que toda vez que eu tô Meio malacabada a véia Eu resolvo fazer uma pizza né Porque aí já anima O ser humano E olha os seres humanos Dessa casa como são estranhos Ó Tá vendo Tudo esquisito O homem tampando a cabeça A véia com a blusa Né A outra ali Coisando E a outra ali Toda coisa Coisada né Até eu sou coisada Todo mundo é coisado Nessa casa Aí fui comendo aqui A pizza né Minha gente Comer o molho especial Que eu sempre faço Pra onde mais dá conta Né Já parei por aqui Não vou fazer mais pelanca nenhuma Não vou rechear bolo Que tem que esperar O trem esfriar Então vou fazer amanhã Aí é isso Até amanhã Minha gente Cheguei aqui outro dia Bom dia Boa tarde Boa noite Aqui tá o bolo Que eu resolvi fazer outro bolo Que eu não gostei dessa massa não Mulher Falei pra você Que eu não ia gostar desse trem Quando amanheceu o dia Que eu fui ver o bolo Que eu deixei lá o tempo assando Mulher Tava um fedor tremendo de ovo Não gosto de fedorento de ovo Não gosto de trem fedendo ovo Entendeu Detesto fedor de ovo no bolo E tipo assim É Ficou assim Eu não gostei Não foi nem tanto por causa disso Que ficou uma casca Velha seca assim Parecia que tava tudo melequento Melado de açúcar Demais da conta Eu falei assim Não gostei não Não ficou bom Ficou uma massa Velha assim Meia estranha Não gostei Aí eu fiz o outro bolo Seguindo a minha receita A mesma receita do bolo de chocolate Que eu faço Eu fiz aqui Só que eu não coloquei chocolate Então eu coloquei Três ovos Aí eu coloquei Uma xícara de açúcar Coloquei Duas xícaras E meia de farinha de trigo Porque eu coloco Duas xícaras de farinha de trigo E uma de chocolate Só que não é chocolate Então eu coloquei Duas xícaras e meia de farinha de trigo Uma xícara de Eu coloquei leite Em vez de água Leite Uma xícara de leite E coloquei também Uma colher de fermento Pra bolo E aí pronto E uma xícara Meia xícara de óleo Levei pra assar E ficou bom demais na conta Meu bolo Aí aqui eu já tava cortando o bolo Recheando aqui a primeira parte Vou cortar o bolo Em três partes Tá mulher Gente Vocês não sabem o tanto Que eu tava querendo comer Esse bolo geladinho de abacaxi Nossa Sabe eu tava sonhando Com esse momento Aí eu fui colocando aqui A outra camada Molha com mais leite E leite condensado Eu fiz uma mistura De leite condensado Com leite Entendeu Aí agora eu tava molhando E aí mulher Eu queria esse bolo Bem molhadinho Sabe assim Bem molhadinho mesmo Então eu taquei Bastante leite condensado Com leite ali Fui recheando ele todinho Assim com esse creme De abacaxi Gente Você imagina o cheiro Que tava esse negócio Tava bom demais Na conta Peguei a última parte Do bolo ali né Geralmente essa parte Meio seca e meio dura Eu furei ela né Assim bastante Com bastante furinhos E fui colocando O leite ali molhando né Bem molhadinho a massa Pra poder Ficar bom né minha gente Depois eu taquei O resto do leite condensado Que sobrou por cima ali Eu esqueci de guardar Um pouco de leite condensado Só quando eu vi Já tava coisando Só um tiquinho Aí eu peguei Joguei por cima E taquei coco ralado Por cima assim gente Porque o trem Tem que ter bastante coco né mulher Aí lasquei coco ralado Por cima E fui ajeitando ali Agora menina Eu vou tampar E levar pro freezer Pra ficar bem geladinho Ó ficou assim ó Entendeu As camadas ó Tava bem bonitão ó Lindão O abacaxi assim E tudo mais né minha gente Levei Deixei duas horas no freezer Pronto já tirei Tá bom demais na conta E agora vamos comer Gente faça esse negócio Na casa de vocês Tá bom que fica Bom demais na conta Entendeu Fica ótimo 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 Você cozinha um abacaxi Fica o abacaxi bem picadinho Entendeu E coloca uma xícara de açúcar Coloca pra cozinhar Depois você faz uma massa Que segue minha receita Que vai dar certo Tá bom Três ovos Uma xícara de açúcar Meia xícara de óleo Aí você bate Aí você vem Coloca duas xícaras e meia De farinha de trigo Coloca uma xícara de leite E uma colher de fermento Entendeu mulher Aí você bate esse trem Leva pra assar Aí depois você vem Corta o bolo Vai recheando com aquele creme De abacaxi Que você cozou Entendeu Você coloca leite condensado No abacaxi Depois creme de leite Se você tiver Aqui eu coloquei leite Né menina Mas faça aí que tá super certo Ficou bom demais Na conta Gente esse trem Ficou muito gostoso E é isso né menina Bom demais Na conta Olha essa Mariluise aí Já tava ansiosa Pra comer Aí eu fui cortando Aqui um pedacinho Pra ela Tava muito molhadinho Muito molhadinho Muito molhadinho Muito bom Esse negócio né E é bem simples De tá fazendo Né minha gente Eu devia ter feito logo Com a minha receita Da minha massa né Que dá super certo E é isso Ficou bom Aí eu falei assim Queridas Vocês provem aí Tá bom E me fala Como é que ficou Tipo assim né Pra ver Aí vejam que a pupila Da Mariluise Já dilatou Quando ela experimentou Essa oitava maravilha Do mundo Maria Vitória também E é isso minha gente Agora minha vez né De comer Que eu também sou fia de Deus Aí pronto Fui pegando aqui né Um pedacinho Um pedaço assim Bem generoso De preferência né E é isso O trem tá bom Tá bom mesmo gente O cheiro tá bom Tudo uma delícia né O bolo não ficou Com fedor de ovo Tava muito gostoso E o recheio também Tava top topzera Bom de maraconta Minha gente Fui colocando mais abacaxi Aqui pra mim E é isso gente O bolinho gelado de abacaxi Ficou desse modelo ó Muito bom Bora comer né Fiz uma pausa gente Porque eu tô gravando Outro vídeo entendeu Tô gravando outro vídeo aqui Aí eu fiz essa pausa aqui Que eu tava limpando a casa Tava toda molhada já De tanto lavar a louça Limpar a casa Lavar banheiro Fazer os trem e tudo Eu falei assim Eu mereço né Fazer uma pausazinha aqui Pra poder comer um bolinho de abacaxi Porque se não menina Não tem jeito né Saco vazio Não para em pé Aí eu fui comendo aqui E nem mulher Tava bom demais da conta Aprovadíssimo Muito bom Uma delícia né Já falei isso 300 vezes Mas é isso né menina Confesso que eu demorei muito Pra poder fazer esse negócio aqui Vocês estão vendo Já outro dia Eu tô gravando outro vídeo Com essa mesma blusa aí Vocês vão ver E tipo assim Porque esses últimos dias Eu tô marcha lenta Mas ficou bom demais da conta E é isso mulher Eu vou finalizar o vídeo agora Gente vou finalizar esse vídeo aqui Agora Já terminei de fazer o outro vídeo também Já finalizei e tudo mais São seis e pouquinha da tarde daqui Gente ó Entendeu? Só agora que eu consegui finalizar o vídeo E é isso meu povo Aí eu vou estar com essa mesma roupa aqui No outro vídeo E tudo mais É a vida né Gente esse foi o vídeo Tá bom Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau